De Campo Grande eu parti pra Barretos destinado Tocando mil pantaneiros saí muito contrariado Na hora da despedida eu já estava desconfiado Que a viagem para mim não dava bom resultado Meu filho era o ponteiro e o berrante ele tocava Cortando aquelas cantinas e a boiada acompanhava Coitado estava inocente e de nada desconfiava Que um mestiço traiçoeiro na frente do gado andava A boiada estourou e o seu burro caiu O mestiço traiçoeiro no menino investiu Pegou ele com as bambas e nos ar e sacudiu O chifre do pantaneiro com o seu sangue te riu Vendo esta cena triste nesta hora fiquei louco Dei três tiros no mestiço vale de um lado pro outro Das bambas do pantaneiro tirei meu filhinho morto Deixei uma cruz fincada onde se pute em seu corpo Deixei de ser boiadeiro nunca mais lidei com gado Meu coração até corta quando lembro este passado Nas bambas do pantaneiro perdi meu filho adorado Nas margens do português e deixei ele se putado